Oi, galerinha do Maricota de novo. Hoje tem livro, leitura do livro em dose dupla. Hoje eu vou ler mais esse livro aqui, que é um dos meus favoritos, que se chama A Festa no Céu. É um conto do nosso folclore, escrito pela Ângela Lago. A Festa no Céu Naquela noite ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jururus de fazer dó. Aí, imagina a tartaruga. Logo a tartaruga decidiu que ia ao baile. Olha os animais se preparando para a festa, os que tinham asa, e olha lá quem estava lá, decidida que ia ao baile também, lá na festa no céu. Até logo, disse ela, para o urubu rei. Vou indo na frente porque vou devagar. Por que você não vai voando? O urubu caçoou. É, vai voando. Os pássaros gozaram dela. Mas, enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou ir. Naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondidinha lá dentro. Dentro do violão do urubu. Vê se pode. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. Olha a festa que estava tendo lá já. Todos os bichos com asas lá, se divertindo, chegando, cumprimentando uns aos outros. E a passarada arregalou os olhos. Mas, como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando. A tartaruga respondeu rebolando. Todo mundo curioso para saber como que a tartaruga chegou lá. E ela falou a verdade. Chegou voando. Mas, era como, hein? O que ele estava imaginando? Como que ela chegou lá? Voando, sendo que ela não tinha asas. E ela cantou, sambou, a noite toda. Rebolou até o sol raiar. Depois, tratou de encontrar um jeito de se enfiar de volta no violão. Olha aqui, a Cerelepe entrando de volta no violão. O urubu rei ainda estava dançando. Nem viu que ela entrou de volta no violão. Lá pela metade do caminho para casa, o urubu começou a assobiar um samba da festa. E a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu rei escutou, pensou um pouco, desconfiou. Aquela diabada da tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e sacudiu. A tartaruga caiu, rolando o céu abaixo. Sai da frente, terra, se não te arrebento. Ela gritou o mais alto que pôde. Olha lá o que o urubu fez, quando viu que ela tinha feito ele de burro de carga. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós que achamos e colamos pedaços, todos os pedaços. Os animais sem asas, todos eles ajudaram ela a colar os pedacinhos que quebraram do casco dela. Agora você já sabe porque a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte a ela. Ela adora contar. Gostaram dessa história? Dá um like aí no canal. E um beijo pra vocês. Tchau, tchau.